E aí, pessoal! Beleza? Eu sou Rabino Moura Ventura, seja bem-vindo ao nosso canal. E nós vamos agora estudar a Mishnah número 8 do primeiro capítulo do Tratado de Pirkei Avot, A Ética dos Pais, o maior clássico da ética judaica. Yehuda ben Tabai, ve Shimon ben Shatach, ki belu meh. Yehuda, filho de Tabai, e Shimon, filho de Shatach, receberam deles. Yehuda ben Tabai, Omer. Yehuda, filho de Tabai, diz, Não se faça de advogado ou advogada. E quando os réus estiverem na sua frente, que ambos sejam considerados por ti como culpados. Ursheniftarim melefaneha, mas quando eles saírem da sua frente, irhiu be'neha kezakaim, que ambos sejam aos seus olhos como inocentes, ou como justos. Quando, em que caso, que xeqe belu alehem etadim. Quando eles receberam o veredito. Aí você, meu amigo e minha amiga, vão dizer assim pra mim, mas... Rabino, por que que o Yehuda ben Tabai tava dizendo isso pra gente? Pra nós, pro povão. Isso aqui deveria ser simplesmente dirigido aos juízes. E a resposta é, isso aqui é importante demais pra você. Por quê? Porque você também é juiz. Você também é juíza. Sabe em que caso? Sabe quando chega aquele seu amigo, sua amiga, no almoço, ou no bate-papo na rua, no cafezinho, e começa a falar mal do fulano, ou do ciclano, ou da beltrana? E normalmente, o que que acontece com você? Você acaba emitindo uma opinião, condenando aquela pessoa que incomodou o seu amigo ou a sua amiga. Mas aí vem a grande pergunta. Será que essa sua atitude é correta? Será que você não deixou de ouvir o outro lado? Será que você não acabou agindo como um advogado ou uma advogada, que tá pouco se interessando no caso da justiça, mas tá se interessando simplesmente em defender o seu cliente? Então aí vem Eudá Bentabai e diz, se você quer ter relações positivas, ele vem se aprofundar naquilo que foi dito nas últimas Mishnayot, nos últimos conselhos, dizendo que a gente tem que ter amigo, que a gente tem que julgar favoravelmente, que a gente não tem que ser amigo de quem é perverso. Eudá Bentabai, ele vem dizer mais. Ele diz assim, não adianta simplesmente você ter um conceito geral. Você tem que primar por boas relações. Como é que você prima por boas relações? Ouve os dois lados. Ah, mas eu quero ser... Mas eu quero agradar minha amiga. Quero agradar meu amigo. E Eudá Bentabai diz, se você quiser agradar o indivíduo de forma injusta, no final das contas você vai fazer mal pra ele, pro outro e pra você. Por quê? Porque se você ouvir os dois lados, se você emitir uma opinião de forma equilibrada, você vai estar propondo soluções. E propor soluções é algo que vai ajudar de verdade, muito mais do que um simples tapinha nas costas, dizendo assim, realmente o fulano é... E você? Aí de fato você vai estar sendo uma boa amiga, ou um bom amigo. E isso, esse tipo de postura, vai evitar um dos maiores problemas que existem hoje em dia, que mais trazem desgraça pra vida das pessoas, que se chama mal entendido. Normalmente a pessoa, depois de uma grande confusão, de perda de amigos, de perda de bens, de perda de honra, de dignidade, normalmente depois de uma grande confusão, que causou tudo isso, o que a pessoa fala? Foi mal entendido. Então Eudá Bentabai vem ensinar. Construa as suas relações no bem entendido. E além de você evitar problemas, você vai trazer muita bênção, pra sua vida, e pra vida das pessoas. Pensa nisso. Grande abraço pra vocês. Quem quiser participar do meu curso online de Torá, manda um e-mail para cursos, arroba, moréventura, e diz, eu quero participar do curso de Torá, com o Rabino Ventura. Beleza? Curtiu o vídeo? Dá o like, compartilha, e não se esquece de assinar o nosso canal. Excelente dia pra você, meu querido irmão, e minha querida irmã. Tchau. Tchau.